Salve, salve geral a quem tá na área, papapapituca, papituca, diretamente de Floripa, 2 graus, 2, Juninho, fala Juninho, fala Juninho, é, 2 graus frio pra cacete em Floripa, papi tá até com blusa aqui de frio, porque a parada tá pegando, nonipip, nonipip, tá miúde, tá parecendo nada aqui em baixo, mas vamos lá, que o assunto é pra aquecer, velho, assunto gostoso, Papi preparou um assunto bem delicioso hoje, um assunto muito esperado por você, que é a tal da histologia vegetal, hoje falaremos sobre tecidos nas plantas, papi, mas o que que era um tecido, velho? Tecido é grupo de célula e essas células resolvem trabalhar em conjunto, lá no animal existem tecidos animais, tecido que é o epitelial, que era o conjuntivo, que era o muscular, que era o nervoso, células lá no animal que se agrupavam pra realizar determinadas funções, ouvei, a plantinha é a mesma merda, plantinha é um ser formado por milhares e milhares de células, e células resolvem se agrupar e trabalhar em conjunto, pra realizar determinadas funções, lá no animal as células se agrupavam pra realizar funções do animal na planta, as células vão se agrupar pra realizar funções na planta, Quando você pega uma planta, por exemplo, a primeira coisa que chama atenção é o que? É a fotossíntese que ela faz, então na planta existem células que se agruparam pra fazer a fotossíntese pra ela, então existe um tecido pra fazer a fotossíntese, sério papi, sério, assim como na planta tem tecidos que vão fazer o crescimento dela, que vão ajudar a mantê-la em pé, que são os de sustentação, tem tecidos que conduzem nutrientes, e esses são os mais famosos, o tal do estilema e o tal do fluema, tem tecido também que armazena, tem tecido que protege a planta, ou seja, as celulinhas estão trabalhando em conjunto pra realizar todas essas funções aqui no vegetal, o que o papi vai fazer? Passar em tecido por tecido, destacando aquilo que você precisa saber dessa parada, tá certo? Então vamos começar a parada aqui dos tecidos? A ideia é assim, ó, primeiro o papi vai mostrar pra você os tipos básicos de tecido no vegetal, beleza? E a gente vai poder dividir eles em dois tipos, tem os tecidos meristemáticos e tem os tecidos permanentes, beleza? O que caracteriza um tecido meristemático? Se liga, que também pode ser chamado de meristema. Primeiro, esse tecido também pode ser chamado de jovem, beleza? E a principal característica dele, as células não param de fazer mitose, é divisão, é divisão, é divisão, é divisão celular, e é óbvio que isso vai gerando novas células, cada vez mais o número de células vai aumentando. Ô papi, pra que serve essa mitose? Pra que serve esse tecido meristemático? Ele tem duas funções, como o tecido está sempre gerando novas células e o número de células vai aumentando, é óbvio que isso vai levar ao crescimento da planta. Então para, falou em crescimento do vegetal, eu quero que você se ligue no tecido meristemático, beleza? E uma outra função dele é exatamente gerar esses tecidos permanentes, que também podem ser chamados de adultos, ok? Então se liga, duas funções do tecido meristemático, levar ao crescimento da planta e também gerar os outros tecidos, que são os tecidos adultos, os tecidos permanentes. Vamos se ligar, velho? E hoje a galera gosta muito de falar de clonagem, clonagem de planta, clonagem de bicho. Quando que você vai fazer uma clonagem? Quando você tem algo de interesse e você quer copiar aquele algo de interesse. Vamos imaginar que você tem uma planta e quer clonar aquela planta, beleza? Aí você vai lá, pega uma celulinha dessa planta, beleza? E a partir daquela célula você tem que gerar uma planta inteira. Ô velho, da onde vai vir essa celulinha para gerar uma planta inteira? Vai ter que vir de um tecido meristemático. Porque essa única célula, ela tem que se multiplicar para formar a planta inteira. E essa célula que tem o poder de se multiplicar é exatamente essa célula do tecido meristemático. Então coloca na tua cabeça, hein velho? Célula meristemática, célula do tecido meristemático é célula que é usada em clonagem de planta, beleza? Papi, por que que não é usado célula de tecido permanente ou tecido adulto? É porque essas células, elas já são mais especializadas. E quando a célula é especializada, ela vai perdendo o poder de fazer mitose. Isso significa que você pegar, então, uma célula de um tecido permanente e tentar fazer uma planta a partir dela, você não vai conseguir. Mesmo porque ela não tem o poder de fazer essa mitose e gerar uma nova planta. Tudo bem? Papi, tá legal! E aí esse tecido permanente, ele é especializado em quê? Velho, é especializado em proteger a planta, em fotossíntese, em sustentação da planta, em condução de nutrientes e também armazenamento. Então tá aí bonitinho pra você no que que ele é especializado. Então ó, de importante até agora, meristemático crescimento, células muita mitose e ainda gera o tecido adulto, ok? O tecido adulto, ele já é especializado. E se ele é especializado, o poder de mitose dele é praticamente zero. Tá aí do lado pra você tudo que ele é especializado. O que que o papo vai fazer agora? Começar a mostrar pra você o meristemático e depois esses tecidos adultos. Vem pra cá então que a parada vai pegar! Bom geral, então começando pelo tecido meristemático, que é aquele que vai fazer a plantinha crescer, beleza? Eu não sei se você já teve o prazer de ver uma planta crescendo, logo que ela sai da semente, tá ligado? E aí vai crescendo, crescendo e virando vegetal adulto, tá vendo? Quando a planta começa a crescer, ela começa a raiz crescer pra baixo e o caule crescer pra cima, tudo bem? Então parece que a plantinha vai, ó, ó, esticando. Raiz pra baixo, caule pra cima. Raiz pra baixo, caule pra cima, beleza? Porque depois de um certo tempo é que a planta pode crescer para o lado, beleza? O papo disse, depois de um certo tempo a planta pode crescer para o lado. Por que pode crescer? Porque tem planta que só cresce pra cima e pra baixo, beleza? Tem planta que além de crescer pra cima e pra baixo, ela também tem um crescimento lateral. Guarda essa informação. Então o que que o papo quer que você se ligue primeiro? Como a plantinha começa a crescer pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, esse meristema responsável por esse tipo de crescimento vai ser o chamado meristema primário. Então tá aqui, ó, crescimento longitudinal, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, beleza? Porque tem planta que depois do meristema primário surge o meristema secundário, que é o responsável por fazer a planta engordar o crescimento em espessura. Detalhe, tá? As plantinhas conhecidas como monocotiledônias não tem meristema secundário. Então a monocotiledônia, ela só tem o meristema primário, então ela cresce pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. É por isso que a monocotiledônia, ela é fininha. Pega como exemplo, por exemplo, ó, pega como exemplo a cana, véi. Cana é uma mono, então ela só tem meristema primário. Porra, papi, é verdade, a cana, ela é fininha. Óbvio, não tem o tal do meristema secundário, tá certo? Agora, vamos localizar basicamente esses meristemas. Vem cá, imagina que aqui tá plantinha, beleza? Plantinha bonitinha, começando o seu desenvolvimento, tá certo? Aqui, raiz, aqui o caule. Vamos lá, véi. Meristema primário, onde que você vai encontrar? Ponta do caule e ponta da raiz, beleza? Esse da ponta do caule, fazendo o caule crescer daqui pra cima, daqui pra cima. Esse da raiz, fazendo a raiz crescer dali pra baixo. Então a planta cresce da ponta pra cima, a raiz da ponta pra baixo. Beleza? Primário, primário, hein, velho? Aqui, na lateral do caule, existem gemas. Quando essas gemas começam a se desenvolver, tem ramificação do caule, tem formação de folha, tem formação de flor. Beleza? E aí, velho, nessas gemas laterais, que também podem ser chamadas de axilares, existe meristema primário. Legal? Show de bola. Só um detalhezinho, tá? Só um detalhezinho. Aqui, como a raiz tá em contato com a terra, esse crescimento da raiz poderia gerar um atrito com a terra. E esse atrito foder esse meristema primário da ponta da raiz. Então a natureza é sábia, sábia, e resolveu colocar aqui em volta uma tal de proteção chamada de coifa. Essa coifa vai proteger a pontinha da raiz do atrito com a terra, beleza? Como o caule tá crescendo no ar, com o ar não tem praticamente atrito, então lá na pontinha do caule você não vai encontrar essa coifa. Tá certo? Beleza? Então tá aqui, alongando a planta, alongando a planta, alongando a planta. Legal. Em algumas plantas, como o papi diz, e isso não vale pra monocotilidona, em algumas plantas, vai surgir dentro do caule e dentro da raiz o meristema secundário. Olha aqui, ó, 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 ó o meristema secundário aqui. Olha o meristema secundário aqui. Tudo bem? Olha o meristema secundário. E esse meristema secundário é quem vai ser o responsável por fazer a planta engordar. Olha lá, ó, cresce pra fora e cresce para dentro. Ele vai gerando alguma coisa pra dentro e pra fora e isso vai levando ao engordar do vegetal. Ficou claro até aqui? Tudo bem? O que o papi gostaria de mostrar ainda pra você? Que existem três tipos de meristema primário. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Peraí, ficou esquisito aqui, hein? Fundar, fundamental e procâmbio. Cada tecido desse, lembrando, hein, que o meristema, além de levar ao crescimento, ele gera tecidos adultos. E esses daqui vão gerar tecidos adultos, como o papi vai mostrar daqui a pouquinho pra você. No meristema secundário existem dois tipos. Você tem o câmbio e você tem o filogênio. Também gerando tecidos adultos. Lembrando de, no papi vai bater na tecla, hein, véi? Essa merda nas monocotilidôneas não aparece. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses tecidos adultos gerados por esses meristemas? Vem com o papi, então. Então vamos lá, geral. Tá aqui os três tipos de meristema primário. Tá aqui os dois tipos de meristema secundário. Meristema secundário, beleza? Meristema primário, crescimento longitudinal, secundário, em espessura, em guardar. Legal. Só que o papi diz também que o meristema gera o adulto. E aí agora o papi vai precisar ser muito, mas muito específico mesmo. Infelizmente essa merda é decoreba. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Agora, a protoderme, que é um tipo de meristema primário, ela vai gerar esse tecido adulto chamado de epiderme. E como o papi disse, o adulto ele é especializado. No caso, a epiderme, ela vai fazer o quê? Proteger a planta. Então, um tezinho de proteção, beleza? O meristema fundamental, que é um outro meristema primário, ele gera três tecidos adultos. Parênquima, colênquima e esclerênquima. O foda aqui, velho, é que os tecidos tem nome muito parecidos. Então, atenção, vai ser essencial nessa merda. O parênquima, ele tem a função basicamente de armazenar substâncias. Verê? A gente vai ver daqui a pouquinho que ele também tem a função de fotossíntese. Mas coloca aí armazenamento. O colênquima e o esclerênquima, eles têm a mesma função. Manter a planta em pé. É, então o papi vai colocar aqui o Szinho de sustentação. Deixa o papi ajeitar aqui, ó. Esclerenquima. Caceta. Ó, chilema. Que o papi fica batendo aqui na lousa, velho. Vai apagando essa bolsa aqui. Mas vamos lá. Colênquima e esclerênquima. Sustentação. Show de bola? E o Procâmbio, ele vai gerar os tecidos mais famosos. Que é o que a gente mais comenta. Chilema e floema. Que tem a função de conduzir nutrientes. Então, de novo, hein? Pzinho de proteção. A de armazenamento. O S de sustentação. E o Czinho de condução. Beleza? Isso aqui toda planta vai ter. E quando o papi fala toda planta, o papi tá falando das angiospermas. Esses tecidos, basicamente, são de angiospermas. Você pegar, por exemplo, a briófita. Briófita não tem chilema e floema. Então, vamos focar nas plantas mais complexas aí nas angiospermas. Como o papi disse, ainda existe o menistema secundário. Lembrar que as monocotiledônias, que é um tipo de angiosperma, não tem essa merda. Então, monocotiledônia é só isso. Ok? Vem cá, vem cá. Felogênio gera esses dois tecidos adultos. Sulber, famosíssimo, e feloderma. Feloderma, armazenamento. Ah, papi, tem dois de armazenamento? É isso aí. Feloderma e parênquima. Beleza? O Sulber, ele vai trabalhar junto com a epiderme, protegendo a planta. Tá certo? E aí, como a plantinha tá engordando, ela vai precisar de mais tecidos condutores pra ajudar a transportar mais nutrientes. Então, o câmbio vai gerar mais chilema e mais fluema. Então, mais caninhos de transporte. Tá certo? Se você reparar bem, olha só, são dois que protegem, dois que armazenam, dois que sustentam a planta e dois que conduzem. Aqui, ó, dois que conduzem nutrientes. Ah, e tem uma parte importante, velho. Existem alguns tecidos adultos aqui que são formados por células mortas. Como assim, papi? Sim, velho. Existem tecidos adultos formados por células mortas. O que é uma célula viva numa planta? É uma célula que tem parede celular e ainda tem membrana, citoplasma e núcleo, ok? Já a célula morta é a célula que só tem, só tem parede celular. Não tem citoplasma, não tem membrana e ela não tem núcleo. Seria mais ou menos assim, ó, 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 célula viva, célula viva, opa, tem a parede, tem a parede e ainda tem, ó, membrana, citoplasma, núcleo, ok? Célula morta, célula morta, ela é assim, ela é assim, beleza? Só tem a parede. Opa, api, qual que é a vantagem pra planta ter tecidos formados por células assim, mortas? Ó, velho, vamos pensar? Se a célula é morta, ela precisa de alguma coisa? Ela precisa de nutrientes? Ela precisa de oxigênio? Não precisa, velho! E ela não requer nada da planta e ainda desempenha função pra planta. Então ter tecidos mortos é muito vantajoso para o vegetal, porque ele não precisa alimentar essas células, o vegetal não precisa dar oxigênio pras células e ainda esse tecido morto desempenha funções pra plantinha. deixa esses tecidos mortos lá. Aí você deve estar pensando, papi, eu tô louco pra saber quais são os tecidos mortos. São três, são três, vem cá, vem cá. O Súber é morto. Cruizinha da morte pra ele. São três, o Súber é um deles. Segundo, Esclerenquima. O Esclerenquima, o Esclerenquima é morto também. É morto também. São três, o papi já te deu dois, falta um. O outro morto é o Súber. É o Súber. Ficou claro? Esse Súber aqui também é morto, óbvio. Então são três tecidos mortos, hein? E todos adultos, óbvio. Súber, Esclerenquima e Súber. Aí, papi, eles cobram isso? Cobram, velho. Às vezes o cara fala assim, ó, tecido de sustentação, você tá entre os dois. Formado por células mortas, já matou, é o Esclerenquima. Tecido de condução, você tá entre esses dois. Formado por célula morta, já matou, é o chilema. Tecido de proteção, você tá entre esse e esse. Formado por células vivas, vivas, esse é morto, e esse é vivo. Então aí ele estaria falando da epiderma. Então é muito importante você lembrar quais são os tecidos mortos. E aí, a dica que o papi dá pra você é que se ele perguntar quais são os tecidos mortos, lembra do papi. Sim, velho, lembra do papi. E o papi não vai mostrar isso pra você, mas o papi pode afirmar pra você que o papi, o papi, é uma pessoa muito sexe. O papi é uma pessoa muito sexe. Não dá pra ver? O papi é uma pessoa extremamente sexe. sexe. S de suber, E de esclerenquima, e X de chilema. Beleza? Tem plantas que tem isso, estrutura primária, e isso, estrutura secundária. Essa é a angiosperma dicotiledônia. A angiosperma monocotiledônia, tipo a cana, tipo o bambu, tipo o milho, só tem a estrutura primária. Sabe o que o papi vai fazer agora, velho? Vai mostrar exatamente a ação desse câmbio, desse felogênio bem bonitinho pra você. Vem cá, os meristemas secundários. Bom, o papi gostaria de dar um destaque especial agora ao meristema secundário, que é aquele que vai fazer a plantinha engordar, beleza? Então imagina assim, caule raiz, e como o papi disse, o meristema secundário vai aparecer por dentro da planta, ali na lateral dela. Vem cá, vem cá. São dois, né? O câmbio e o felogênio. Olha o câmbio aqui, ó, 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 ó o câmbio aqui. Ó, 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 ó o câmbio. Tudo bem? Isso aqui é câmbio, tá? Isso aqui é câmbio, tá? É câmbio, beleza? Qual que era a função do câmbio mesmo? Gerar o chilema e o floema, tecidos condutores. Legal. O chilema, ele vai sendo gerado pra dentro da planta. Então, ó, ó, pra dentro, tá vendo? Ó o chileminho aqui, ó, ó. Ó, ó, ó. Na raiz também, na raiz também. Chilema, beleza? Tá aqui, ó, setinha pra você. Chilema. E esse câmbio vai fazer a mesma coisa. Gerar chilema pra dentro, ó lá, ó, ó, ó. E vai gerando chilema cada vez mais. Até o meio da árvore, ó lá, ó, fica lotadaço de chilema, beleza? E, ao mesmo tempo, vai gerando o floema pra onde? Pra parte virada pra fora da planta. Então, virado pra fora. Ó o floema aqui, ó. Ó, ó o floema. Tudo bem ou não? Ó o caninho aqui, que vai conduzir nutrientes também. Daqui a pouco o papi fala que nutrientes que cada caninho desse leva. Ó lá, ó. Floema, beleza? Floema, beleza? É por isso que a gente fala que o chilema é mais pra dentro, o floema é mais pra fora. Depois de um certo tempo, cara, vai surgir o outro meristema secundário, que é o felogênio. E esse felogênio, ele vai ficar mais próximo da casca da árvore. Olha aqui o felogênio. Ó, ó, ó. Olha o felogênio aqui. Tudo bem? Vou colocar a setinha aqui, ó. Letra F de felogênio. Então, ó. Câmbio, meristema secundário, felogênio, meristema secundário. Qual que é a função do felogênio? Gerar suber pra fora e feloderma pra dentro. Então, ó. Começa a gerar suber pra fora. Olha o suber aqui, ó. E a gente vai ver daqui a pouquinho que ele vai virar a cascona da árvore. Olha o suber aqui. Do outro lado, mesma merda, velho. Gerar suber, ó. Suber, suber. S de suber. E pra dentro vai gerar quem? O feloderma. Aí, ó. Vai gerar o feloderma pra dentro. Feloderma pra dentro. Olha lá, ó. E vai gerando o feloderma pra dentro. Show de bola? Então, a sequência que você vai encontrar dos tecidos seria aqui, ó. Suber, felogênio, feloderma. Floema, câmbio, xilema. Beleza? Ah, e um detalhe, um detalhe. Essa parte mais externa da árvore que pega suber, filoderma, ou melhor, filogênio e filoderma. Essa parte mais externa aqui, ó. A gente até pode dar um nomezinho pra ela. Às vezes aparece essa merda. Periderme. Então, o periderme, ela engloba os tecidos mais externos da árvore. Três mais externos. Que seria a filoderma, o filogênio e o suber. Ok? Dá uma olhada nesse próximo esqueminha que o papo vai trazer pra você. Imagina que o papo vai fazer assim agora, ó. Tem um caule, beleza. Imagina que o braço do papo é o caule, tá? O papo vai pegar o caule, cortar nesse sentido. Vai virar o caule e vai mostrar o caule pra você por dentro. Tudo bem? Imagina que o papo tirou essa mãozinha aqui e vai mostrar o caule pra você por dentro. Tudo bem? Você vai ver essa imagem que está aqui no fundo que o papo vai mostrar o que ela está representando pra você. Vamos lá, então, ó. Essa parte aqui, ó, bem vermelhinha, bem pequenininha, é o procâmbio. O procâmbio gera floema pra fora e chilema pra dentro. Esse floema tá em azulzinho, o chilema tá em amarelo. Conforme vai passando o tempo, surge o câmbio. Que é, vamos pensar assim, um procâmbio mais evoluído, tá vendo? É um procâmbio mais completo. Formou um anelzão aqui no meio do caule, tá vendo aqui? Qual que é a função desse câmbio mesmo? É gerar chilema pra dentro e floema pra fora. Dá uma olhada aqui nesse esqueminha, ó. Olha como já tem mais chilema em amarelinho aqui, ó. Ó, ó, ó. E ó como já tem mais floema em azulzinho aqui do lado de fora, tá vendo aqui, ó. Ó, ó, ó. Conforme passa o tempo, olha o outro meio sistema secundário que vai surgir. Ó o filogênio aqui, ó, mais perto da casca, tá vendo? Qual que é a função do filogênio mesmo? É gerar filogênio... Olha, é gerar souber pra fora e gerar filoderma pra dentro. Vem aqui pro esqueminha. Olha o souber aqui do lado de fora. Ó, ó, ó. Tá vendo aqui? Bem grosso, né? E aqui pra dentro sendo gerado o filoderma. Beleza? Filoderma, filoderma. E perceba que o câmbio aqui dentro ele não para de gerar chilema pra dentro. Olha o tanto de chilema aqui no meio. Até chegar uma hora, cara, que dentro do miolo da árvore aqui, ó, do caule, só tem chilema. Tá ligado? Então essa é a ideia. Vem cá, ó. De fora para dentro. Eu tenho o souber que foi gerado pelo filogênio e o filogênio também gerou esse filoderma pra dentro. Tudo bem? Aí depois eu tenho o floema que foi gerado pelo câmbio e o câmbio também estava gerando o chilema pra dentro. Ficou claro? Esse é o esqueminha de um caule que tem meristema secundário. Saindo um pouquinho do meristemático e indo para os tecidos adultos ou permanentes, a gente vai encontrar então agora aqueles tecidos especializados em determinadas funções. Em proteger a planta, em sustentação, em conduzir nutrientes, em armazenar substâncias e também na fotossíntese. Começando pelos tecidos de proteção. Isso! Proteção. A gente vai encontrar dois casos. A epiderme e o souber. O que o papo vai fazer? Vai detalhar esses dois tecidos pra você. Ó, então vamos lá. Pra começar, epiderme, células vivas, souber, células mortas. E o motivo das células serem mortas no souber é essa substância que assassina a tal da souberina. Então a parede do souber é impregnado ali com a souberina. Beleza? Um detalhe importante, cara, como o tecido é de proteção, ele vai ficar na parte mais externa do vegetal. E essa parte mais externa, ela tá em contato com o meio externo. Então, por exemplo, tem epiderme, tem souber, que tá em contato com o ar. Tem epiderme, tem souber, que tá em contato com quem? com a terra final. A raiz tá ali, fincada na terra. Beleza? E aí, como esses tecidos estão em contato com essa parte externa, eles vão também ajudar a absorver algumas coisas desse ambiente. Calma que o papo vai mostrar pra você. Então vamos lá, ó. Imagina que essa plantinha ainda é jovem, e toda planta jovem ela é revestida, ela é protegida pela epiderme. Tudo bem? Então, ó, ó, celulinhas da epiderme. E esse lá também, tem o meu papo que não colocou pra não encher muita coisa na tua cabeça, tá? Aqui tá o caule com a epiderme, e aqui tá a folha com a epiderme. Protegendo a planta bonitinho, e ó, ó, essas celas e essas estão em contato com o ar, essas celas estão em contato com a terra. Então, vão ajudar a absorver algumas coisas desse ambiente. Vem cá. No caso, começando ali na folha em volta dela, existe uma camada que vai ajudar a evitar a perda de água. Então, vai proteger contra a perda de água. O papo tá falando de quem? Da cutícula. Então, essa camadinha aqui, ó, 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 é a cutícula. Beleza? Função dela, evitar a desidratação da planta. Então, protege contra a desidratação. Tá certo? Só que o aparecimento da cutícula, ela trouxe um probleminha. Que calma que ele vai ser resolvido. Que problema é esse, velho? Essa cutícula, ela não deixa o gás carbônico entrar na folha. E a folha precisa do gás carbônico pra fazer a fotossíntese. Como resolveu esse problema? Surgiu na folha, surgiu na folha, estruturas que vão permitir a entrada do CO2. Essas estruturas, ó, a gente chama de estômato. Então, tá aqui, ó, ó, ó. Estômato. Estômato permitindo a entrada de gases. É isso aí. Por isso que a gente fala que o estômato permite as trocas gasosas. Então, o estômato faz parte da epiderme. Ok? Aí, velho, aqui na raiz, a raiz tá ali em contato com a terra. E uma das funções da raiz é sugar nutrientes da terra. Cara, existem células na epiderme especializadas nessa absorção. Ó, as células crescem assim, tá ligado? Qual que é o nome que a gente dá pra isso? Pelo. Esses são os pelos da raiz. Pelo ou tricoma. Pelo ou tricoma, qual que é a função dele? Aumentar a absorção de nutrientes. Tá vendo esse contato aí com o ambiente como ele é importante? Detalhe, tá? O pelo, ele também pode aparecer na folha. Na folha, com qual objetivo? Depende. Se a folha vive em ambiente muito seco, esse pelo ajuda a evitar a perda de água. Existem plantas que esse pelo pode liberar uma substância e essa substância ajudar a proteger a planta. Um exemplo clássico é a urtiga. Os pelos da urtiga, velho, liberam uma substância urticante. E quando falam em substância urticante, o que ela faz? Ela queima. Então, esse pelinho na urtiga ajuda a proteger a plantinha dos seus predadores. Ficou claro? Cutícula, estômato e pelos ou tricomas. Os acúlios surgem basicamente no caule. Eles lembram espinhos porque eles são pontiagudos e a função deles é proteger a planta de predador. Só que não é espinho, viu, velho? Não é espinho. Espinho é uma coisa, acúlio é outra. O acúlio, então, é um anexo da epiderme e ajuda a proteger a planta, beleza? Sabe o que você faz aqui pra ver se é espinho ou é acúlio? Vem aqui e dá um tetelefo. Se essa merda sair com um simples peteleco, é um acúlio. O espinho é muito mais profundo. O espinho é uma modificação do caule ou é uma modificação de folha, tudo bem? E aí esse espinho é muito mais resistente. Você pega, por exemplo, a roseira. A roseira tem acúlio, é um peteleco naquela bosta e ela sai, beleza? Agora um limoeiro, o limoeiro já tem espinho. Às vezes você precisa de um machado pra arrancar aquele espinho da planta, ok? Então acúlio e espinho bem parecidos, mas são coisas diferentes. O acúlio ajudando a proteger a plantinha. Tá certo? Agora, e o suber, velho? O suber, como ele vem do menestema secundário, ele surge depois na planta. Lembrar que a monocotilidona, o papo tá batendo a tecla, hein? A monocotilidona não tem essa merda. Cadê esse suber? O suber, ele vai entrar no lugar da epiderme. Então, ó, o suber aqui, ó. entrando no lugar da epiderme de caule e de algumas partes da raiz. Tudo bem? Na folha, você nunca vai encontrar esse tal de suber. Afinal, velho, na folha, você não vai encontrar essa cascona. Beleza? Ô, velho, esse suber, ele vai então substituir a epiderme em algumas partes da raiz, nas partes mais velhas e também no caule. Fechou? Ah, um detalhe importante, tá? Como é uma cascona, velho, e várias partes da planta precisam pegar gases do ambiente, principalmente oxigênio pra respirar, beleza? E vai, a gente vai encontrar então nesse suber, principalmente aqui no caule, uns buracos que vão permitir essa entrada de gases, beleza? Esses buraquinhos aqui são chamados de lenticelas. Então, se liga, lenticelas, se liga. Pra trocas de gases, existem dois tipos de buracos da planta. Tem o estômato e tem a lenticela, beleza? O estômato, cuidado, ele faz parte da epiderme. A lenticela faz parte do suber. Essa é uma diferença importante, beleza? E a outra diferença importante é que o estômato, a planta consegue controlar, velho. Ela abre e fecha esse estômato. Tanto é que o papo fez uma aula especial sobre abertura e fechamento de estômato. A lenticela, a planta não consegue controlar. Afinal, a lenticela faz parte de um tecido morto. Então, essa lenticela é um buraco que tá sempre aberto. Então, o estômato controlado, lenticela não controlada. Ficou claro? Beleza? Ah, e aparece a imagem pro papo do cantinho. Dá uma olhada nessa área, vou ver. velho? Você tá vendo essa cascona que tá sendo arrancada aí? Esse é o tal do super. E esse super dessa árvore em especial, ele tá sendo arrancado com o objetivo, ele vai virar cortiça. Sim, essa merda, velho. Essa merda que vai ali na boca do vinho pra dar uma vedada no vinho, né, velho? E essa rolha, essa rolha é feita com super. Sim, pop, qualquer rolha que eu pegar de uma boca de vinho vai ser feita de super? Às vezes não, velho. Esse vinho mais barato, tá ligado? É uma rolha meio artificial, tá certo? Agora, que eles vêm meio gourmetizado, né, meio caro pra cacete, às vezes ele é feito com a rolinha de cortiça mesmo, vindo ali, extraído do super. Ficou caro? Beleza? Vamos continuar então essa parada aí de tecido. Ah, só mais um detalhe no caso do super, cara. Essa cascona, ela funciona como isolante. Pop, colocou aqui? Não colocou, né? Aqui, ó, papo vai acrescentar aqui pra você, tá? Ele é um isolante. Principalmente um isolante térmico pra planta, então ajuda a proteger a planta ali de sensações, né, de climas mais, mais de lado. E esse super, além dele ser usado, né, no caso da cortiça ali pra vedar a boca de vinho, ele pode ser usado também como isolante embalada, tá ligado? Já que ele é um isolante acústico. Vem com o papo, que o papo vai continuar essa parada de tecidos adultos com vocês. Então vamos lá, velho. O parênquema é um tecido formado por células vivas e é o único tecido adulto que tem a capacidade de se dividir, de fazer mitose. Então a plantinha tá lá de boa, de repente ela é ferida, esse parênquema pode fazer a mitose e ajudar na regeneração e na cicatrização dessa planta. Além disso, velho, o parênquema, ele pode armazenar clorofila. Então já vai se ligando, hein? Clorofila, cor verde, onde você vai encontrar esse parênquema com clorofila? É óbvio, velho. Na folha. E por ele ter clorofila, olha o nomezinho que ele ganha, clorofiliano, ou também pode ser chamado de assimilador. O papo quer que você coloque na cabeça o quê? Existem dois tipos de parênquema clorofiliano. Um chamado de palissádico e um chamado de lacunoso. Ô papo, eu quero saber a diferença entre eles. Calma. Lá na aulinha de folha, o papo vai mostrar essa diferença pra você. De cara, o papo quer que você se liga que o parênquema clorofiliano está na folha e mais precisamente no meio da folha. É, velho, no meio da folha. A gente vai ver que a folha parece um lanche. Imagina que o parênquema clorofiliano seja, sei lá, o recheio desse lanche, tá ligado? Fica ali no meio, no meio ali da folha, beleza? Essa parte do meio da folha a gente chama de mesófilo. Pega a palavrinha mesófilo. Filo é folha e mesomeio. Então já coloca aí, hein? Parênquema clorofiliano no meio da folhinha. Tá certo? Beleza? Além do clorofiliano, velho, o parênquema ele tem a função mais famosa de armazenar a substância. Só um detalhe, parênquema clorofiliano, tá ligado à fotossíntese. Tá certo? Agora, o que esse parênquema pode armazenar? O mais famoso é armazenar amido, que é a principal reserva energética do vegetal. E quando o parênquema armazenar amido, ele vai ser chamado de amilífero. Esse parênquema, ele se concentra basicamente em raiz e também caule, que são os órgãos de armazenamento do vegetal. Você pega, por exemplo, uma cenoura, uma raiz cheia de parênquema amilífero. Você pega, por exemplo, uma batata, que é um caule, cheio de parênquema amilífero. Beleza? Então, quando você come essas partinhas da planta, você está se entupindo de amido. Beleza? Quer mais? Tem parênquema que armazena água. E aí vai ganhar o nome de aquífero. Isso é muito comum em plantas adaptadas a ambientes secos, como esse cactuzinho. Beleza? E ainda tem o parênquema que armazena ar. É o tal do aerífero. Típico de plantas que flutuam como essa bela vitória régea. Para ajudar a plantinha a ficar em pé, existe os dois de sustentação. O colênquema e o esclerenquema. Diferença básica entre eles, o colênquema é formado por células vivas e o esclerenquema por células mortas. Lembrando que todo o tecido formado por células mortas, as células desse tecido só tem parede celular. Beleza? E no caso do esclerenquema, essa parede é impregnada com lignina. Fechou? Esse colênquema, ele é um tecido mais flexível. Vamos pensar assim, mais molinho. Se a gente fizer uma comparação tosca com o nosso corpo, vê, quem que ajuda a sustentar nosso corpo? É o nosso osso e também as nossas cartilagens. O colênquema seria semelhante à nossa cartilagem por ele ser mais flexível. O esclerenquema, como ele é mais duro, tá ligado? Ele seria semelhante aos nossos ossos, beleza? Deixa o papo passar aqui. Semelhante aos nossos ossos. Mais um detalhe importante, tá? Esse esclerenquema, ele pode aparecer em algumas sementes. E como esse esclerenquema é difícil dele ser digerido, ele acaba protegendo o bebê que está dentro da semente. E por que que o papo tá falando, então, que o esclerenquema, ele ajuda na disseminação da semente? Porque imagina que um pássaro, por exemplo, come um fruto e engole junto com o fruto a semente que tem esse esclerenquema. Fala pro papo, essa semente cheia de esclerenquema vai ser digerida? Não, velho! Então quando o passarinho cagar essa semente, a semente vai estar intacta. O bebê que tá lá dentro foi protegido pelo esclerenquema. E aí a semente caindo na terra, aquele bebê que não foi digerido acaba saindo da semente, a semente tá ali no seu processo de germinação. Beleza? Mais um detalhe, as fibras do esclerenquema podem ter uma aplicação comercial na indústria têxtil. Então o cânimo pode tirar esclerenquema e usar na indústria têxtil. Ajuda como essa fibra que tá mostrando aí pra você também tem uma grande aplicação comercial. Assim como o linho. Ah, eu tenho uma roupa de linho, eu tenho uma, sei lá, uma camisa de linho, uma calça de linho. O linho, ele vende fibras de esclerenquema de determinado tipo ali de planta. E pra finalizarmos essa aulinha magnífica sobre tecidos, eu sei que você tá triste, velho! Falar que termina a aula é triste pra cacete, mas tem que terminar, cara. Então vamos lá que o papo deixou o grão final pra vocês. Afinal, o tecido de condução, ou melhor, os tecidos de condução são os mais famosos e os mais comentados. E você já deve tá se ligando no que o papo tá falando, né? Falou em tecido condutor? Chilema, floema, chilema, 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 chilema também pode ser chamado de liver, o chilema de lenho. Diferença importante, hein, velho? Floema é formado por células vivas e o chilema é por células mortas devido à impregnação também de lignina. Qual que é a função do floema? É pegar aqueles compostos orgânicos que a planta produz lá na fotossíntese, lá na folha e distribuir para o vegetal. Sério, composto orgânico produzido na folha e distribuir para o vegetal. Quando a gente fala em composto orgânico, a gente está falando de carboidrato, lipídio, proteína, que são produtos da fotossíntese. É que geralmente a galera dá ênfase para qual produto da fotossíntese? Para o carboidrato, para a glicose, beleza? Mas existem outros compostos orgânicos sendo gerados nesse processo. Tanto é que essa seiva que vai passar pelo floema é chamada de seiva orgânica ou seiva elaborada. Por que ela ganhou o nome de elaborada? Porque foi o próprio vegetal quem elaborou ela. Composta, então, basicamente de água e esses compostos orgânicos. Onde o principal que a galera comenta é o açúcar, é o carboidrato, é a glicose. O chilema, ele já vai pegar a água e o sal que foi absorvido lá pela raiz, absorvido da terra, basicamente, e vai levar para a chima e vai levar para a chima e vai levar para a chima. Chilema pega a seiva bruta, também conhecida como inorgânica, e leva ela para a chima. É por isso que a gente fala, então, que o chilema chove. O chilema vai para a chima, ok? O floema, ele já distribui esse composto orgânico para a planta inteira. A gente vai ver que esse floema, ele leva para baixo. Em alguns casos, ele também pode levar composto orgânico para cima. Agora o chilema, sempre, sempre, sempre para a chima. Tá certo? Beleza? Ó, 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 detalhe, tá? Tem uma aulinha especializada só para falar como que esses nutrientes sobem, como que esses nutrientes descem pelo vegetal. As famosas teorias de Dixon e de Mante. Tá certo? Mais um detalhe, o chileminha, como tem a parede impregnada por lignina, essa lignina é muito resistente, o chilema também vai ajudar na sustentação, opa, na sustentação do vegetal. Tá certo? Velho, esse floema, ele é formado por células, óbvio, essas células são conhecidas como células crivadas ou tubos crivados, tá? E bem lindo para você uma célula, ou melhor, um tubo crivado, tá certo? Já o chilema, ele é formado por elementos de vaso e traqueídes. Dá uma olhada nessas duas células aí, opa, vai até dar um destaquinho maior para essas duas células que são as mais cobradas, pode perceber que essas duas células, ó, ó, elas são ocas, tá vendo? É porque ela só tem parede celular, olha a parede celular impregnadaça de lignina, impregnadaça de lignina, e uma diferença importante entre os elementos de vaso que estão aqui e os traqueídes que estão aqui, é que o elemento de vaso, ele é extremamente perfurado na extremidade da cela, tudo bem? Já o traqueíde, ó, ele tem pontinhos de perfuração, tudo bem? Olha lá, então é muito mais fácil a água passar pelo elemento de vaso do que pelo traqueíde. Tá certo? E assim o papituca encerra, encerra essa parte de tecidos vegetais e o papituca espera então você na próxima, porque na sequência quem vem chegando? Os órgãos vegetais, o que é um órgão na planta? É um conjunto de tecidos dessa merda que você acabou de aprender. O papituca, então te espera lá! Um beijo bem gostoso no seu coração e tchau!